O último bloco do Espaço Feminino, bem rapidinho, as meninas vão concluir aqui o assunto e o contato da Valéria e da Fernanda, vocês acompanharam durante a entrevista e o que cada uma disse e trouxe pra gente. Muito obrigada, meninas. Ai, são fantásticas. Fernanda, suas últimas sugestões aí sobre o guarda-roupa. Só para finalizar, para o pessoal de casa entender, então quais são as dicas? Começar das roupas mais clarinhas para as mais escuras, separadas por tipo, essas aqui são blusinhas, então comecei da branca pra preta. Os cabides sempre iguais, das mesmas cores, porque isso facilita muito, ficam todas da mesma altura e fica bonito também no guarda-roupa. Um cabide adequado pra cada peça. E assim, eu acho que o mais importante, Marcia, a gente está falando ali da sacolinha, tetrapaque, reutilização, vamos ter atitudes sustentáveis também. Então a gente tem que se desfazer das peças que a gente não usa mais, porque aí realmente o guarda-roupa vai ficar funcional. Valéria, cabides... Isso que a Fernanda falou é certíssimo, os cabides têm que ser sempre iguais, preferencialmente, se não forem iguaizinhos, eles têm que ter a mesma altura daqui até aqui, desde daqui até aqui. E preferencialmente que eles tenham essa funcionalidade aqui, rodar, pra você sempre colocar assim. Então assim, olha, pra o supermax mostrar, a altura que a Valéria está falando é daqui... Daqui até aqui, até o ombro, porque assim todas as roupas vão ficar da mesma altura, que dá essa harmonia no armário. E aí você vê assim, né, olha, Fernanda e Valéria, os ombros dos... Todos iguaizinhos. Ficam todos na mesma altura. Não fica aquela coisa assim, um grande demais, deformando a roupa, um pequeno demais, a roupa caindo no armário? É, o cabide tem que ser adequado à roupa, desde que eles sejam também da mesma família, né? É que às vezes a gente tem uma mania, não é o seu caso, né? A gente às vezes quer entrar pelo caminho mais fácil, às vezes quer comprar o barato e o barato sai caro, porque você tem que comprar novamente. Ou reaproveitar o da lavanderia, aquele que é todo colorido? Não, aquele não, tá? Aquele não, aquele não pode. Não coma aí, não coma aí, não coma aí, não coma aí. O guarda-roupa não fica agradável de olhar. Aquele estraga, ele deforma a roupa. Ficou vermelha, né, amiga? Não, esquece, assuntos, não, brincadeira. A ideia é assim, entender o que determinado investimento pro cabide, pro guarda-roupa vai fazer a maior diferença. Você vai trazer, traz economia, traz uma roupa que não deforma, que você não perde essa roupa. Essa ideia do cabide aqui, com essa possibilidade, deixa eu colocar aqui o meu roteiro, essa possibilidade aqui de ser forrado. Ele é de veludinho. Que não escorrega a roupa, muito legal também. Esse cabide tem uma outra coisa, ele é muito estreitinho. Ele aumenta o espaço livre no seu guarda-roupa. Aqueles cabides de madeira, por exemplo, eles são largos, ocupam muito espaço. Isso é legal pra calça, Fernanda? Esse pra calça é ótimo, porque ele é mais estreitinho e a calça não vai ficar sambando. É um cabide de criança. Tem que ser cabide de criança. Legal, legal. Tá vendo só? E realmente... Não é o cabide da Letícia não, né? Realmente, Márcia, respeitar a funcionalidade de cada cabide. Então, assim, pra saia, você tem o cabide próprio pra saia. E eu dei aquelas dicas também do vestido, da alcinha do vestido. Esse cabidezinho aqui, muito legal, né? É ótimo. A saia fica sofre, a saia não deforma, fica passadinha. Exatamente. E outra coisa também, que é muito legal, uma roupa bem colocada no guarda-roupa, você poupa energia, porque não usa menos o ferro, não é? É verdade. Porque passou a roupa, colocou a roupa, mal colocou a roupa dentro do guarda-roupa, tem que passar de novo a roupa. Exatamente. Antes de usar, é muito ruim, gasta muito do seu tempo. Pois é. Olha, Fernanda, muito obrigada. Valéria, obrigada demais. Maria, obrigada demais. Obrigada a você. A gente encerra assim mais um espaço. Beijo no coração. E o beijo que a Maria levou é... Com a posteridade. Beijo! Fica com Jesus, paz. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.